Em estudos de ensaio, é possível verificar reações para alcaloides com diferentes reagentes. Por esse fitado laranja, a pós-reação com drag and drop, demonstra a formação de sais complexos de alcaloides, uma classe muito importante representada por substâncias como pilocarpina, atropina, morfina, entre outros. Essa é mais uma contribuição do Fitociência BH. Legenda por Sônia Ruberti